Boa noite, sou o César Borges, um analista independente. Vou agora fazer o resumo diário do PSI 20, a segunda parte da sessão de 27 de 3 de 2009. Começamos pela Simpor, onde verificamos que ela ainda está a debater com a linha de tendência descendente, mas eu acredito que vai conseguir passar, porque os fundamentais são muito atrativos, o PER é aqui à volta de 10, e eu acredito que vai haver crescimento nos próximos anos, porque a Simpor deriva mais de metade do seu lucro das economias emergentes, que eu julgo que estão a atravessar uma recessão apenas cíclica e que irão recuperar nos próximos trimestres. Portanto, acredito que a Simpor valorize. Em relação à EDP, têm tentado a cair fortemente, isto é derivado do research da Goldman Sachs, onde eles desceram o price target de 4€ para 2,75€. Eu, infelizmente, não tenho acesso a esse research, portanto, não sei o que é que se está a passar na EDP. Eu já estava negativo nela antes disto, e agora, enfim, estou à espera de ter mais informação para saber o que é que se está a passar em relação à EDP renováveis. Realmente, ela está aqui um pouco sobreavaliada, mas, pelo que eu estive a ver, se vier aqui abaixo dos 5, pode tornar-se interessante, porque realmente tem um crescimento muito forte, esperado para os próximos anos de 33%. Avançando. A Galp. Eu li aí no fórum, agora não me lembro do nickname dele, mas ele estava a dizer que os lucros da Galp diminuíram nos últimos anos. Mas o que interessa na análise fundamental não é o passado, são as perspetivas para o futuro. E como a Galp irá aumentar, se tudo correr bem, a sua produção de 15 mil barris de petróleo por dia para 150 mil barris de petróleo, vai ter um crescimento muito forte das receitas e dos lucros nos próximos anos. O que é que pode correr mal? Se o petróleo vier aí para os 20, 30 dólares por barril, já não vai ser rentável à Galp ir buscar esses tais 150 mil barris de petróleo por dia ao fundo do mar, a mais de 6 quilómetros de profundidade. Esse é o risco na Galp, por isso é que ela não está já aqui 20 ou 30 euros por ação. Mas se o petróleo for para os 80 euros ou mais, como eu espero, a cotação da Galp inevitavelmente irá por aí acima, aqui para os 14 euros mais ou menos. Portanto, continuo otimista na Galp. Jerónimo Martins, é outra empresa que eu adoro em termos fundamentais, pela sua história, pelo seu futuro, só que está a ser aqui muito prejudicada por esta questão do Zlotti, que é a moeda polaca, e onde a Jerónimo Martins tem mais de metade das receitas, julgo eu agora, não sei se é mais de metade ou não, mas é uma parte muito significativa, e o Zlotti, ao contrário do que eu estava à espera de fazer aqui a tal cabeça e ombros, e de começar a valorizar face ao euro, não desvalorizou, está a 4 Zlottis e 70 por euro, e por cada 20% que o Zlotti desvaloriza, os resultados líquidos da Jerónimo Martins caem 13%. Isto assim, de grosso modo, portanto, tem um impacto muito importante na valorização da Jerónimo Martins, e se o Zlotti continuar aqui a desvalorizar, inevitavelmente a cotação da Jerónimo cairá. Avançando. A Motti Companhia, na sexta-feira subiu aqui um bocadinho, em contraciclo com o mercado, e isto teve a ver com um research da Lisbon Broker, que saiu a subir o price target de 2,70€ para 3€, mas eu não apreciei os motivos que eles deram para a subida, um crescimento muito forte em Angola, e eu não estou a ver isso, acho que o mercado imobiliário em Angola está a atingir um topo, porque está numa bolha especulativa que é insustentável, a Holanda já é a cidade mais cara do mundo, mais cara que Tóquio, portanto eu não compraria este crescimento muito forte de Angola, para mim está no topo, e não fala nada da dívida da Mota, que é o principal problema, portanto eu até aceito que ela possa quebrar esta minha tendência descendente, na ascendente, e que venha para aqui, mas eu não iria atrás desse movimento. Portugal Telecom, continua desinteressante, agora provavelmente vão haver pessoas a começar a comprar, porque vai dar o dividendo de 57 cêntimos e meio, mas eu nunca compraria uma ação por causa do dividendo, se eu quisesse ganhar juros, comprava obrigações, não eram ações, mas enfim, está aqui a informação para quem gosta dos dividendos, e isto se é tirado do jornal de negócios, está aqui, enfim, está aqui a informação. A PortoCell, realmente reagiu bem aqui ao suporte dos 1,34€, mas pelo que eu estive a ver, vai apresentar resultados do primeiro trimestre, que serão muito maus, esses resultados serão divulgados no dia 28 de Abril, porque aqui o preço da pasta e do papel, que é o que tem mais impacto nas contas da PortoCell, continua a diminuir aqui em 2009, e esteve muito deprimido aqui nos 3 primeiros meses do ano, portanto, espero péssimas notícias no dia 28 de Abril para a PortoCell, e não iria atrás desta subida dos últimos dias. A REN, é como eu digo, está aqui cara, com risco baixo, cara porque se vocês compararem aqui o crescimento da REN, que não é crescimento, é decrescimento para 2009, e do seu setor, e depois o PER vêem que a REN tem um PER de cerca de 16, e a indústria onde ela se insere um PER de 11, portanto, está aqui ligeiramente sobreavaliada, devia cair aqui uns 20%, para voltar a ficar interessante, mas interessante, é como quem diz, com a ação defensiva, enfim. A Smapa, tem subido nos últimos dias, está agora a tocar no limite superior do seu canal de tendência descendente, mas como também será muito afetada por este, pela fraqueza dos resultados da PortoCell no primeiro trimestre, o que venha aqui outra vez aos 5 e meio, mais ou menos. Sona SGPS, é uma das empresas onde eu estou mais positivo para os próximos trimestres, porque eu julgo que a razão é evidente, com o maior reward seu imenso, o rendimento disponível das famílias vai aumentar, e isso vai aumentar a procura pelas lojas da Sona SGPS, isso não está nada descontado no preço, aliás, os analistas e a própria administração esperam uma quebra 5% nas vendas de lojas como a Vorten e a Vobis em 2009, mas eu acho que na segunda parte do ano vai haver um bom aumento das vendas nessas lojas, porque vai haver aqui um aumento muito significativo no rendimento disponível das famílias, mas, por exemplo, para falar no meu caso, eu pago cerca de 1.100€ de prestação mensal pelo meu apartamento e a prestação vai baixar agora em Abril para uns 700€, portanto, vai aumentar o rendimento disponível em 400€. Isto para um agregado de milhões de famílias implicará uma maior procura aqui nas lojas da Sona SGPS, logo eu julgo que as receitas e os lucros irão aumentar nos próximos trimestres e acredito na previsão do JP Morgan de 17 cêntimos de lucro por ação para 2009 e com a cotação aqui nos 50 cêntimos, mais ou menos, o Pera é à volta de 3, portanto, isto está baratíssimo e eu acredito que ela vai conseguir romper na ascendente. Avançando, a Sona Indústria, estou neutro porque ela já caiu 90%, claro que 2009 vai ser um ano dificílimo, mas não tenho uma opinião muito forte neste momento, tenho que avançar rápido, tenho medo de não conseguir nos 10 minutos. Sona Ecom, eu até concordo com a análise que o Baixo Santander colocou aí no fórum, que ele é um excelente analista, e ele diz que não é para o Pera que se deve olhar quando se pensa na Sona Ecom, eu até concordo, mas aqui o meu plano seria comprar com a segurança da casa-mãe estará como lá na zona de 1,15€, portanto, só aqui na zona de 1,30€ a 1,40€ é que me daria segurança para apostar nesse plano. Aqui mais para cima seria por outros motivos, e eu como não tenho outros motivos, não vou correr atrás daqui da Sona Ecom. Teixeira Duarte, está outra vez a tocar na média móvel de 50 dias, costuma não ser bom, pactação, é uma excelente construtora, mas a sua administração são péssimos investidores em Bolsa, e estão a perder imenso dinheiro no BCP, também não se importa, mas essa, enfim, não caiu tanto como o BCP, e no BCP estão sempre a reforçar, e aqui o não para de cair, como eu estou muito pessimista no BCP, também tenho que estar pessimista na Teixeira Duarte. Enfim, acho que deviam dedicar-se àquilo que sabem fazer melhor, que é a construção, e não investir na Bolsa. Em relação à zona, tem estado aqui fraquinha, apesar dos muitos researches positivos que têm saído, os analistas dizem que vale 7€, que devia ir para 7€, que é uma empresa fantástica, mas eu vejo, é para mim, o que eu vejo, não vejo crescimento nenhum, e está caríssima, como podem ver aqui, o pé da zona multimédia, para 2009, 23.7, e a média da indústria em que ela se insere, 13.7, e para 2010, mais ou menos, enfim, muito cara, não vejo crescimento nenhum, vejo uma ameaça concorrencial fortíssima, depois distribui o dinheiro todo em dividendos, às vezes até mais do que lucra em dividendos, enfim, não aprecio a zona multimédia, mas boa sorte para quem tem, e obrigado pela atenção, e até amanhã.